Olá pessoal, tudo bem? Eu vou puxar o ar. Tudo bem? Agora vem comigo, começa! Eu estou passando os homens, porque não sei como ele está, mas ele está muito pertinho. Está aqui só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Lembra aqui, gente? É o moleque de mamulego, é? Esse é a juntadura, mas é igual o outro não, agora o outro é. Oxe, está babado, é? Está, e pirulito. Pega esse cartão, só um pouco, o que é nada? Peraí, 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 tá? Peraí, pega esse cartão, só lá na frente, é? O cheirinho de uva. Você gosta de uva? Não. Não? É saudável. Eu adoro uva. Mamã tem mais lentinhas. Não, não, não. Tchau! 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 Tchau, pai! foi legal foi legal você afundou quem é esse que está chamando é o gabriel é o o primeiro lá pode baixar o balde NÃO! 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 Y tem... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.